No país onde grande parte da população não tem acesso à água encanada, tampouco a conviver em moradias com muitos cômodos e que na maioria das vezes é superlotada, ter acesso à informação de qualidade, informação segura, é um direito, mas também é um privilégio. Então é por isso que o Fórum de Mulheres de Pernambuco construiu dois manuais práticos que falam sobre como combater com higiene o Covid-19 com pouca água e poucos recursos financeiros e um outro manual que fala sobre como fazer o isolamento domiciliar para alucar-se de pessoas com sintomas de Covid para casas que têm poucos cômodos. Legenda Adriana Zanotto